Música Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil Mais um programa esportivo central do esporte Destacando a decisão que aconteceu no último sábado do campo do Ronaldo Planeta Vamos também falar do campeonato brasileiro O Cruzeiro venceu São Paulo no estádio Governador Bagalhães Pinto E tenta a classificação para a Copa Libertadores O Atlético Mineiro foi até o estádio Orlando Scarpelli E venceu e tirou ainda as possibilidades do título do Corinthians O nosso programa hoje está recebendo ele Que esteve ausente na semana passada Mas está de volta falando do campeonato brasileiro do UFC E enfim, falando também da seleção brasileira Que tem compromisso nesta quinta-feira Contra o seu maior adversário argentino Tudo bem Tiagão? Subida hein Tiago? Abraço Douglas, abraço pessoal de casa É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês Falando desse campeonato brasileiro de pontos corridos Que muitos criticam porque não tem emoção Mas eu acho que a emoção é muita Briga para não cair, briga para o Libertadores Briga para ser campeão Apesar que o campeonato e o título já meio que matou O Corinthians já levou essa, mas vamos estar comentando aí também Sobre a seleção brasileira E Neymar né? Que golaço do Neymar Meu Deus do céu Joga demais esse moleque Eu já tinha falado nas redes sociais Há um tempo atrás O melhor jogador do mundo em atividade no momento É Neymar e ponto final Tá certo No primeiro bloco vamos começar falando Com essas fotos aí Da decisão que aconteceu no campo do Ronaldo Planeta Viu Tiagão? Decisão bacana Lá no povoado de São Domingos Entre JCM versus Belagula Olha aí Do lado do JCM Olha só os jogadores Farley no gol O Gilzão jogou O Daniel Mundim jogou Daniel do Amorreira O Gabriel Mundim também estava em campo O outro jogador O Alisson Zagueiro O time do Vilani Era um bom time Começou vencendo 1x0 Com um gol E depois no segundo tempo O time do Belagula conseguiu empate O time do Vilani estava com o título na mão 1x0 Vencendo o jogo E o Kennedy colocou a mão na bola O Planeta marcou o pérate E o Gilzão Zagueiro bateu E fez 2x1 para o time do Belagula Aí o JCM Com um jogador a menos Foi lá E conquistou o título Mais um título do JCM Pablo no gol Vitão Léo Douglas Baianin Vitor Hugo Enfim Parabéns aí Os jogadores Do JCM Parabéns ao técnico Edmar Parabéns aí O técnico O auxiliar técnico O Moisés O campeonato do Ronaldo do Planeta É um sucesso Diagão E o campeonato municipal acabou Mas a emoção continua na cidade A gente sabe que o Planeta lá tem muita tradição Os campeonatos muito bacanas Vi até a carreata do pessoal aí na cidade ontem Então parabéns aí a todos os campeões E eu sou amigo do Pablo no Facebook Todo dia que eu abro o Facebook Tem Pablo levantando um troféu Meu Deus do céu Todo final de semana eu ganhei o título 2015 para o Pablo 2014 para o Pablo também Foi dois anos brilhantes O Pablo que está de parabéns É Goiânia Está aqui há pouco tempo Na nossa querida Paracatu Foi campeão da Série B Ano passado pegando pênalti Você lembra Vencendo o Amabap E em seguida Foi campeão da Taça Cidade Você lembra? Entrou no segundo tempo do jogo Para poder pegar os pênaltis Grande herói do título Está esquentando o pé o garotão Parabéns aí E parabéns aí também Ao público Que compareceu Lá no Povoar de São Domingos Você não conhece O Povoar de São Domingos Conheço Conheço Já fui lá Já assisti o pessoal Dos campeonatos de empresa Que tinha lá um tempo atrás Conheço lá sim Já fui algumas vezes Não tive oportunidade Nessa final Mas eu sei que lá O Caldeirão ferve Muita gente para para assistir Sem contar que é um lugar Muito bacana lá de vejo E o melhor em campo Eleito aí pela equipe de esportes Eu e o Solano Teixeira Foi o Vitão Que foi bem demais Jogando na Vila Mariana E mais uma vez Mostrou aquele vigor físico Que tem Superando aí Os jogadores do Belagula Parabéns jogadores do Belagula Sem nenhum problema Sem nenhuma discussão Uma final bacana E tinha mais de Trezentas pessoas lá Inclusive o diretor Da TV Minas Brasil O Renatinho Estava lá O Renato Lopes Bacana Um abraço para o Renatinho E todo o pessoal aí da TV Minas Brasil Que nos auxiliam bastante No programa central do esporte Tá certo Falando de campeonato Gente, campeonato municipal Ainda continua a enquete A enquete Para saber quem foi O melhor jogador Do campeonato municipal O Thales estava na frente Até a última enquete Quem está cuidando Dessa parte É o Rangueri Lhamas Que vai estar aqui Na próxima quarta-feira Você também tem conhecimento? As votações no Facebook Na verdade o Renier Está acompanhando pelo WhatsApp E eu pelo Facebook No Facebook O Cuiabando está um pouquinho Na frente Do Thales Aliás Ao contrário Pelo WhatsApp O Cuiabando estava na frente E pelo Facebook O Thales estava na frente Teve bastante votação Nos últimos dias aí Tem que analisar de novo Mas está acirrado E vota pelo Facebook Vota pelo Facebook No central Na página do central do esporte Lá tem o link Para poder clicar e votar É só clicar lá Que vai estar sendo computado o voto Tá certo Abraçando aí também O doutor Ivan Que está fazendo aniversário Nessa segunda-feira O Ivan que você conhece bem É o advogado do Paracatu Sobrando as velhinhas É Ivan Grande parceiro aí Conheço há algum tempo Aqui no Paracatu Um abraço Felicidades Que Deus te abençoe Que te dê muita saúde Para continuar aí No seu ramo E também Apoiando o esporte Paracatuense Sempre que tem jogos Ele está lá presente Está acompanhando Tá certo Um abraço também Para a Rafaela Que está fazendo aniversário Nesta segunda-feira Um abraço também Para o Tico Que sempre acompanha O nosso programa Cruzeirense Panático E também teve decisão Lá no campo Do clube dos 45 Parabéns aí Era um duelo Entre gigantes Gigantes do samba Eu posso dizer Os gigantes do futebol Do lado O presidente Zé Odílio Com toda a sua força O time do Zé Odílio Era forte rapaz O Zé Odílio E o Zé Rodrigues Que é o presidente Com o Tutu O Flávio da Produtiva O Peixão do Gol O Aislan O Bombeiro Aislan Que também vai estar Na decisão do campeonato Só site Lá do União Esporte Clube Vamos estar presente Do outro lado O time do Aroeira Com o Ronaldo Jordão Ronaldo Ribeiro O Emerson Da Econômica Tecidos O Igor Da SICOM O Doutor Rodrigo Fidelis E o gol Do José Humberto O Garrucha Rapaz Fez o gol do título Rapaz Conhece o Garrucha Já viu o Garrucha jogar O pai do Aprígio Joga muito mais Do que o Aprígio Mas já fiquei sabendo Joga muito Mas foi uma final bacana Lá no clube dos 45 No último domingo Tá certo? O Central do Esporte Quase a sua primeira parada No próximo bloco Vamos falar de Olimpíadas E estudantil Não saia daí O Central volta já Olha só Chegou o Wizard Kids O curso da Wizard Para crianças Muito além de aulas Livros e experiências Em inglês O ensino traz diversão Descoberta E valores Matricule seu filho Wizard Por uma criançada bilingue Está procurando qualidade Pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções Aqui oferecemos tudo isso e muito mais Deixe a sua produção com a gente Produzimos tudo em vídeos Institucionais Comerciais e sociais Faça-nos uma visita e comprove Atendemos Paracatu e região Rua Padre Manuel 610 Centro WM Produções Produzindo qualidade Estamos de volta com o programa esportivo Central do esporte aqui pela sua TV Minas Brasil Vamos falar agora da Olimpíada Estudantil que começa nesta quarta-feira Às 19 horas A abertura no Jockey Club E estamos recebendo aqui O Arthur Xavier Que pratica o Downhill E ele que vai Estar carregando a tocha olímpica Juntamente com o André Cacheta E você conhece esse esporte Ou bate-amo Downhill? Conheci assim De praticar Não conheço não Mas eu já vi já Muitos vídeos na internet Ainda mais que é de descida Deve ser um adrenalino Muito, muito, muito louca mesmo E tem que ter muita habilidade Porque para aprender Com certeza você tem que levar Vários tons aí Para poder pegar o ritmo Deve ser bem complicado Tá certo Olha só 19 anos o Arthur Estuda no Colégio Estadual Antônio Carlos Pratica desde 2012 Seja bem-vindo ao Central do Esporte Obrigadão aí Pela oportunidade Que vocês estão me dando aí E o Downhill aí É um esporte que vem crescendo Cada vez mais no Brasil E no mundo todo O Downhill é uma descida de montanha Radical Que é uma descida individual Que você faz para Concluir o menor tempo O menor tempo O piloto é o vencedor da prova Tá certo E você participou Pratica desde 2012 Já foi terceiro colocado É uma prova em Matheus Leme Terceiro colocado em Jaraguá Goiás E também Já fez uma descida De 4X Organizado pela Rede Globo Não é isso? Em São Roque Interior de São Paulo É uma medalha aqui Que é 4X Essas medalhas da participação Da prova de 4X Rei da Montanha Que é Todos os atletas em destaque No Brasil Que são convidados Para participar dessa prova Que ela acontece Nos Jogos de Verões Que a Rede Globo Faz em janeiro Em São Roque E você vai participar Em 2016? Vou Tá convidado Para participar novamente E aqui Você pratica onde? Qual o local exatamente? Eu pratico Downhill Numa fazenda particular Localizada ali Em sentido Da cidade de Guadamor Certo É uma pista Assim de 3 minutos de sida Com vários obstáculos Rampas de 15 metros De distância Drops O que é um Drops? Drop é um Um tablado de madeira Que você sobe Ah sim E dá uma ticida Para uma recepção de terra Legal Uma pergunta aí Para o Arthur Xavier Ou Tiagão? Você que participou Downhill em Januária? Não, não participei Mas eu queria saber dele Como que começou Porque para você começar Um esporte desse aqui No Paracatu Onde você não tem Não tem meio de incentivo Ninguém Quase ninguém pratica Mas ladeira tem Ladeira tem como Mas quando que você começou Quantos anos você começou E se você tem perspectiva De crescimento nesse esporte Se pretende viver disso Como que o esporte Está no Brasil Está crescendo Você está desenvolvendo Eu comecei o esporte Foi até Olhando para cima Tiagão Ali naquela câmera ali Eu comecei o esporte Foi através de uma Até do Olimpíde Estudantil Que foi que eu Conheci a bicicleta Ia participar de uma corrida Só que eu cheguei atrasado Aí não deu para participar E meus amigos foram E me chamaram Para fazer uma trilha Então eu fui Conhecer a trilha Aí através da trilha Eu fui Comecei Ver uma corrida De MTB XC Aí através dessa corrida Eu vi que Eu vi uns amigos meus Que estavam Numa bike de Downhill Que é a bike maior Suspensão no meio Suspensão dianteira De 203 milímetros Aí eu fui Resolvi optar Por essa escolha Aí eles foram Me aplicar a bike Aí eu fui Comecei Andar de Downhill Então minha perspectiva É evoluir cada vez mais No esporte E ser campeão brasileiro Na categoria Que é a minha Que é a sub 30 Que é o ano de 2016 Que eu estou evoluindo Cada vez mais No esporte Estou crescendo aí Fazendo meu Tentando buscar meu espaço Sem pisar em ninguém Claro Com humildade sempre E Aqui no Paracatu É difícil a situação Porque a falta de incentivo É grande Eu até agradeço Pela oportunidade Que vocês estão me dando Para me fazer essa reportagem Divulgar até O meu trabalho aí Agradeço também A Academia Esportesia De Jami Que está me ajudando Com o trabalho físico A parte física Um abraço para o Jami Um abraço para você Júnior também Laci Que é o preparador físico No final você vai fazer Um dos agradecimentos Agora Quem também vai estar Carregando a tocha É um campeão mundial De bumerangue Ele que nasceu Na cidade de Patos de Minas O André Caixeta E reside em Paracatu E vai estar aqui No nosso programa Tiago Bumerangue Conhece esse esporte? Eu já vi Brugueirante Brincadeira de TV Mas deve ser muito difícil também Um esporte Bem Não tão conhecido Nosso Mas que a gente vê Que nós temos Paracatuenses Fazer sucesso Agora Douglas Eu queria só Fazer um relato aqui Claro Porque já que ele faz Essa trilha aí Nós tivemos um representante De Paracatu Que foi o Dolimar Diniz Na Copa Internacional De Congonhas Que aconteceu agora Nesse final de semana A ladeira lá Douglas É mais ou menos Desse jeito assim Só que não é descendo É subindo Bem empinado É quase uma ladeira Da casa do São Henrique Lá no nosso lado de Vátima Mais ou menos Daquele jeito Alto da colina Mais ou menos E tivemos competidores De vários locais De vários países E ele conseguiu Completar a prova Eu não me lembro Qual a posição Mas eu sei que foi Muito bem colocado Representou também Paracatu Nesse esporte aí Que a gente vê Que a cada dia Que passa no Paracatu Tem mais gente aí Fazendo trilha de bicicleta Meu diretor Vatui Bachada É claro que todo Programa de esporte No Brasil O carro-chefe É o futebol Mas o Central do Esporte Sempre recebe outras modalidades Aqui Não é isso meu diretor? Desde o início né Douglas? Desde o início A gente quer dar Oportunidade Para que todos participem E para nós Isso é muito importante O carro-chefe É futebol Mas não deixa De destacar também O Downhill O Slackline O Jiu-Jitsu Falar em Jiu-Jitsu Vem a Copa Jiu-Jitsu Dia 21 O Central do Esporte Vai estar marcando presença E mais algum detalhe Aí meu diretor? Só informação mesmo O rapaz que lutou Lá em Brasília né? Ah sim O Manteiga Infelizmente Não venceu Mas convenceu Tá certo? O Manteiga Lutou Quem Queria trazer O resultado do Manteiga Tudo que aconteceu Durante a luta Era o Daniel Llamas Que volta Na próxima quarta-feira Infelizmente Não venceu Mas convenceu E foi convidado Mesmo perdendo Para participar De outros eventos A nível De De Chutocar O Thiagão Bacana 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 É o importante É a impressão E também Dar o melhor Vencer No esporte Hoje em dia É necessário Mas na maioria das vezes É um detalhe Nem sempre O vencedor É aquele que vence Justamente É isso E falando em UFC Também O brasileiro O brasileiro Que venceu Vitor Belfort E no primeiro round Já terminou a luta Bacana A torcida Estava numa sinergia Muito boa Na arena E o Vitor Belfort Conseguiu uma vitória Muito bom Para a carreira dele Já que ele vinha De algumas sequências Não tão boas Então Vamos ver aí Se o Vitor Belfort Ressurge E quem sabe Conquiste um cinturão Nesse finalzinho De carreira dele Já que ele já é Um veterano do esporte Ele venceu o Hudders É isso Isso 45 anos Ele venceu Porque o Hudders Já está velhinho Já não aguenta mais Dar porrada Você acha que o Vitor Tem competência E tem o direito De disputar o cinturão Pela história Que ele tem no UFC Eu acho que o Vitor Ele tem uma história Muito boa no UFC Tem grandes fãs Eu acho que o UFC Vive muito disso Vive os fãs Ele é um lutador Que tem história E vamos torcer aí Que ele tem oportunidade De disputar o cinturão De novo E que ganhe dessa vez Tá certo O Central do Esporte Está falando de esportes Radicais Já que já estamos chegando Ao fim do campeonato brasileiro Vamos durante todo esse mês De dezembro Apresentar outras modalidades esportivas Aqui em Paracatu O Central do Esporte Faz mais uma parada No próximo bloco Tem mais Arthur Xavier Falando do Dalville Não sai daí O Central volta já Oi, eu estou estudando no Wizard Eu estou preparando para o Future Meu nome é Pedro E eu estou aprendendo cada vez mais com o Wizard O Pedro está se preparando Mas outros milhares de brasileiros Já aprenderam a falar inglês Para realizar sonhos Agora é a sua vez Venha também para a nação Da maior rede de idiomas do mundo Obrigado Wizard por me ensinar inglês E me fazer ser bilíngue Wizard por uma nação bilíngue Está procurando qualidade, pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções Aqui oferecemos tudo isso e muito mais Deixe a sua produção com a gente Produzimos tudo em vídeos Institucionais, comerciais e sociais Faça-nos uma visita e comprove Atendemos Paracatu e região Rua Padre Manuel 610 Centro WM Produções Produzindo qualidade De volta com o programa esportivo Central do Esporte Falando do campeonato de base Campeonato municipal que teve rodada No estádio Paulo Brochado Na categoria Pirinho Santana venceu o projeto Criança 10 3 a 1 Na infantil o toque de bola empatou Com o projeto Criança 10 Também na infantil o Santana venceu o jockey 3 a 1 No domingo o União Esporte Clube venceu Gerardo Vidas 3 a 1 Está certo? Um abraço aí a todos os participantes Do campeonato infantil Mirim e pré-Mirim Organização da Secretaria de Esportes Falando rapidamente aqui do campeonato brasileiro O Cruzeiro venceu Ufa! Ufa não O Cruzeiro O Mano Veneza tem 12 jogos Uma derrota E o Cruzeiro está 10 jogos em VIX Falar um negócio para você Mas venceu o São Paulo Venceu o São Paulo Foi difícil De virada 11 anos que o Cruzeiro não ganhava do São Paulo No Mineirão Pelo campeonato brasileiro Já que ganhamos na Libertadores esse ano Inclusive eu estava lá Naquele jogo épico Em que o Fábio pegou aqueles pênaltis Mas é complicado Mas depois perdeu para o... Depois perdeu para o Rio E você vai se adaptar Agora eu vou falar um negócio para você Vocês não deixam o Cruzeiro chegar nessa Libertadores Não porque o time está muito certinho E a torcida do Cruzeiro Douglas Eu acho que a gente precisa Me reforçar isso aqui O Cruzeiro não está brigando Praticamente nada Libertadores a gente sabe Porque é um zumbia distante É 1% de chance O time do Cruzeiro Na décima colocação Colocou 34 mil pessoas no Mineirão Já tinha colocado mais de 30 Todos os jogos Nos últimos 4 jogos O Cruzeiro colocou mais de 30 mil pessoas Em praticamente todos os jogos E no próximo agora contra o Esporte A previsão é de 45 mil torcedores E o time não está brigando por nada Por nada E a solidariedade também entrou em campo A solidariedade para o pessoal de Mariana Teve os alimentos lá antes Inclusive foi o pessoal da Paracazeira Aqui de Paracatu Tem um rapaz lá que chama Nós chamamos de Palhaço Bolotinha É o Vinícius Ele é muito pé frio Ele é muito pé frio A hora que o Goleiro Sabato pegou aquela bola Eu falei Bolotinha está no estádio Foi por isso E o Cruzeiro ganhou Depois de 11 anos contra o São Paulo Com um gol de Damião Então o Bolotinha Essa aí foi a sua conta Meu Deus do céu Com um gol de Damião Leandro Damião Futebol está evoluindo Leandro Damião com a camisa do Cruzeiro No sábado o Corinthians Venceu o Coritiba 2x1 Uma arbitragem escandalosa Daquele pênalti do Odilson Foi pênalti ou não foi, Batiano? Eu achei que não foi pênalti Eu achei que não foi pênalti Mas o Corinthians Entrou muito nervoso Teve as melhores chances de gol Mas acontece Acontece Exe habilidade acontecer Durante todo o campeonato No final não seria diferente Rapidamente aqui O Inter venceu a Ponte Preta 1x0 O Fluminense perdeu para a Chapecoense em casa 3x2 O Cruzeiro venceu o São Paulo 2x1 O Flamengo venceu o goleado O Goiás 4x1 O Goiás vai cair para a Série B E vai fazer o clássico em 2016 Contra o Vila que subiu E está decidindo Contra o Tupi Contra o Vila de Goiás Vila de Goiás O Vila que jogou o último jogo Em Londrina Em Cascavel Em Londrina, Paraná Melhor dizendo E perdeu 1x0 Inclusive que é o zagueiro do Londrina É um ex-amoreiro O Luizão Que é da cidade de Urnaí O Vila que volta O jogo decisivo Do Estádio Serra Dourada Com mais de 45 mil pessoas Já confirmadas Do Estádio Serra Dourada O Figueirense perdeu Para o Atlético 1x0 O Palmeiras perdeu Para o Vasco Vasco, ei Será que o Vasco cai? O Esporte Venceu o Grêmio 1x0 Com a bela atuação Do goleiro Danilo O Atlético Paranaense Venceu o Havaí 2x1 E o Jack Que não saiu do empate Contra o Santos O Santos Que faz a decisão Com o Palmeiras Na Copa do Brasil Quem vence? Favoritíssimo o Santos Eu estou até com medo O favoritismo do Santos Contra o Palmeiras É tão grande Mas tão grande Que eu estou com medo Da meninada do Santos Não dar conta do recado Mas eu acho que o Santos Conquista essa Copa do Brasil E fica na quarta vaga Abre o G5 E aí o Cruzeiro entra no G5 Tá certo Vamos falar agora Da Olimpíada Estudatil Que tem data Para começar Nesta quinta-feira Começa a partir das oito horas Algumas modalidades aqui Coletivas Como o basquete Que você conhece bem Futsal Que também mexe Também com a garotada Handball Vôlei E peteca No individual O xadrez Você é bom de xadrez? Eu jogo de xadrez Bom, bom, bom Eu não sou nada Porque tem muito tempo Que eu jogo Mas eu sei jogar O tênis de mesa Outra modalidade O atletismo E a natação O local da prova Aqui do atletismo Vai ser na PAI O caicã também vai ser usado Para a Olimpíadas 2015 Jockey E na quadra da Vila Mariana Com vôlei Handball Basquete E futsal Por isso que estamos recebendo aqui O Arthur Xavier Que é campeão Representa bem a nossa cidade No Downhill Qual vai ser o próximo compromisso seu O próximo compromisso acontecerá agora No final de semana Dia 14 e 15 Na cidade de Jaraguá, Goiás Que vai acontecer o campeonato Da cidade Que é a descida de montanha de Jaraguá Que eu sou um dos que participam dessa prova Já tem dois anos consecutivos Eu ando bem nessa pista Eu me identifico bem com a pista O campeonato passado que aconteceu em 2014 Eu fiquei em sexto na categoria Elite E tenho boas expectativas para essa prova Que acontecerá esse fim de semana Tá certo E além de você Tem outras pessoas que participam com você também Aqui de Paracatu? Tem Tem a garotada nova aí Que tá começando aí no esporte Tá correndo várias corridas aí Corre invasante Corre aqui E tá Cada vez mais Tá crescendo o esporte, né? Aqui no Noroeste Só em Unaí que recebeu Tem invasante Invasante também? Tem Tá aí, Thiagão? A maior cidade do Noroeste de Mira, Thiagão? Tá faltando esse apoio aí, né? Vamos ver Quem sabe ano que vem não surge aí Pelo menos descida aqui Descida Descida Não falta Descida Não falta não Qual local seria ideal aqui? Você é de Paracatu Conhece bem a cidade Qual cidade Qual local seria ideal para essa prova? O local ideal seria ali na Serra da Contagem, né? Que é uma descida íngreme Boa Grande Serra da Contagem Com pedras Bastante pedras Terreno um cascalho mais frouxo Que aí Fica mais adrenalina descida Mais adrenalina E mais obstáculos também, Thiagão E tem que encher o pneu, hein, rapaz? Porque Você é o quê, Thiagão? Você tá fugindo da raia? Não Eu até faço Eu gosto de fazer trilha de moda De vez em quando Mas é porque Bicicleta é complicado, cara Tá certo E São quantos participantes aqui? Você tem em mente em Paracatu? O Paracatu Hoje, no momento Tem Tem uns Oito participantes andando É Você tem o nome deles aí na cabeça? Matheus Souza Edilson Santos Flávio Andrade Cássio Gil É Franklin Delan Tem também Gabriel Dias E tem outras pessoas também Que pararam de praticar o esporte Por falta de incentivo Ah, tá certo Então E também A bike tem que ser uma bike bem conceituada A bike tem que ser uma bike bem Resistente, né Tem que ter muita amortecedora nesse negócio Tem que ser uma bike própria Você tem que usar os equipamentos Que são necessários Capacete, joelheira Luva A bermuda Apropriada Quem quiser começar esse esporte hoje Você acha que fica mais ou menos quanto Pra poder ter todo esse material? Não vai ser baratinho também, não Além da bicicleta, isso é um pouquinho cara também A bicicleta é um pouco cara Pra hoje, pra você começar em torno de uns 3 mil reais Pra você ter uma bicicleta boa Mais os equipamentos Você vai gastar mais uns mil reais Pra você começar Mas aí Aí tem a diferença das categorias Que tem a categoria hard iniciante Aí tem a categoria hard elite E tem a categoria full iniciante E a full elite E você participa? Eu participo da categoria full elite Full elite Aqui na região Aqui eu participo na categoria full elite Que é pra mim ter uma base boa Pra eu chegar no campeonato brasileiro E participar na minha categoria Que é através da CBMTB CBMTB, Confederação Brasileira de Ciclismo Que é a categoria sub 30 Beleza Beleza E no Noroeste Em Minas Gerais Tem algum destaque Neste No Downhill Ou não? Tem Tem? Tem Quem é o fera? Quem é o Pelé do Downhill? Em Minas Em Minas e no Brasil? Hoje no Brasil E em Minas O melhor piloto de Downhill Se chama Bernardo Cruz De Ouro Preto Rio Preto? Ouro Preto Ouro Preto Mineiro 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 Tiago, o seu último destaque aí Você que vai A partir de 2016 Vai entrar junto aí Com a molecada no Downhill Vai deixar a moto E vai começar a pedalar Hein Tiago? Você tá mais pro poker mesmo Tá mais pro poker né Tiago? Vai pensar Eu queria destacar aí A seleção brasileira joga agora A gente vai ter um intervalo aí No campeonato brasileiro Só o Cruzeiro joga no dia 15 Porque o Mineirão vai ter um show Só o Cruzeiro joga no próximo final de semana Então teremos essa folga aí Vamos observar Nossa seleção contra a Argentina Vamos ver o que dá Sem messes E com o Neymar voando E destaque pro gol de Neymar Que golaço Que golaço de Neymar Tá jogando muita bola o garoto Parabéns Neymar Aí pra mim Ano que vem Esse ano eu acho que ainda é de mestre Mas ano que vem tem escapatória não Neymar é a melhor do mundo Tá certo Arthur obrigado pela participação aqui Se possível na semana que vem Você volta aqui pra falar do resultado Tá certo E o Central sempre estará A partir de agora Te apoiando Levando o seu nome Pra todos de Paracatu Todos que assistem o nosso programa Pela internet também Tá certo Obrigado pela participação Leva uma mensagem aí Para os seus patrocinadores também Vamos abrir esse espaço Eu queria agradecer aí a minha equipe A IR Stim Que é de Luziana e Goiás Uma equipe de amigos E eu também queria agradecer A Academia Esportesia De Jami Que vem me apoiando aí Em toda a minha parte física aí E vem me dando várias oportunidades Eu queria agradecer também O Central do Esporte Que está me dando essa grande oportunidade Aqui de divulgar o meu trabalho aí E abrindo espaço Pra vários atletas de Paracatu Isso é um trabalho excelente Que está acontecendo E eu queria agradecer Todos os meus amigos Meus familiares E a Deus primeiramente Que sempre me ajudou E sempre abriu as portas No meu caminho Tá certo Moleque é cabeça Boa sorte lá Muito sucesso E que você traga aí A próxima vez Não medalhas de participação Mas de títulos Que eu tenho certeza Que você tem competência Pra poder participar Pelo menos local Pra treinar aqui Eu acho que Você tem certeza Já sai na frente dos outros Tá certo E assim vamos sinalizando O Central do Esporte Prometendo voltar Na próxima quarta-feira Querendo Deus Valeu Paracatu Valeu Brasil Valeu Brasil